Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito com o resumo das principais informações do Noroeste Fluminense do Rio de Janeiro. Em Itaperu, na Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, em parceria com a Secretaria de Educação, está com as inscrições abertas para o NEP, o Núcleo de Educação Popular, que vai oferecer aulas gratuitas de português e matemática para a população em geral, que tem o ensino médio completo ou cursando o terceiro ano. As inscrições vão até o dia 27 de maio, de 8 da manhã às 17 horas, presencialmente, na central do Cadastro Único, o antigo Bolsa Família, na rua São José, 104, no centro do município. As semanas que se passaram foram de grandes conquistas para o esporte de porciúncula, tanto pelo número de atletas que participaram em competição, quanto pelos resultados obtidos. Atletas do município se destacaram no Campeonato de Karatê Shotokan de Ourânia, distrito de natividade. Os atletas das três academias juntas trouxeram um total de 46 medalhas, sendo 20 de ouro, 13 de prata e 13 de bronze. De acordo com o Ceisei e Marilton, é um grande momento para a porciúncula, onde a cada dia mais adeptos estão aderindo ao esporte no município. Em natividade, as Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social e Educação lançaram o Programa de Saúde e Educação Prozai Jovem, junto às escolas municipais e estaduais, tem como objetivo proporcionar às crianças e aos adolescentes autonomia na condução de suas vidas de acordo com sua formação escolar, viabilizando a integração social dos mesmos e respeitando suas singularidades, visando sempre sua autorealização e o seu protagonismo. O prefeito de Bom Jesus de Itabapuana, Paulo Sérgio Cirilo, recebeu na última quarta-feira, dia 11 de maio, em seu gabinete, representantes de quatro motoclubes. Eles vieram apresentar o projeto para o oitavo Encontro Nacional de Motociclistas. O motoclube Rota 77 é o anfitrião. O evento, que será realizado pela primeira vez depois da pandemia, está marcado para os dias 26, 27 e 28 de agosto e vai acontecer na Praça Governador Portela, com apoio da Prefeitura Municipal. E para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição!